Sob a presidência do conselheiro Valcionur Brás e em sessão remota a segunda câmara do TCM de Goiás aprovou trinta e seis processos das pautas número três e número treze nesta quinta-feira oito de fevereiro. Pensões, aposentadorias e balancetes foram analisados pelos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, pelos conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, que compareceu presencialmente e pelo procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Os julgamentos foram traduzidos para linguagem de sinais e transmitidos ao vivo. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Por conta do carnaval, a segunda câmara não irá se reunir na próxima semana. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da